Bem-vindos a mais um programa Mora Sergipe na tela da sua TV Atalaia, Rede Recói. O programa de hoje tem muita coisa boa, viu? Fique com a gente. E nesta edição você vai ver os diferentes tipos de materiais para bancadas de cozinha. E você também vai conferir as vantagens e cuidados do trabalho em parceria na área imobiliária. Saiba ainda como escolher a melhor opção de Cuba para o seu banheiro. Isso e muito mais você confere agora no programa Mora Sergipe, que está só começando. Um dos itens mais importantes na hora de construir ou reformar uma cozinha é a bancada. Mas na hora de escolher, além do tradicional mármore, existem outras opções no mercado que podem atender as suas necessidades. Quando o assunto é bancadas, logo se pensa nos materiais mais comuns e tradicionais como o mármore e o granito. Mas existem outras opções no mercado. E é por isso que a arquiteta Lara está aqui para falar um pouco mais com a gente sobre esse assunto. Lara, seja muito bem-vinda ao programa Mora Sergipe. Obrigada, Jamile. Isso mesmo, as mais tradicionais são de granito e mármore. Tanto por questão de uso, já de antigamente a gente tem essa herança de usar. Mas hoje existem muitos outros materiais, materiais sintéticos, porque o mármore e o granito são naturais. Então tem materiais sintéticos resistentes e bons também para usar nas bancadas. E quais são esses tipos de materiais que existem no mercado, fora o mármore e o granito? Então existem o silistone, o decton, o corian, que são materiais industrializados, sintéticos, que por eles serem sintéticos, eles já têm uma característica melhor do que o mármore e o granito. Então eles resistem a maiores temperaturas, então são mais ideais para ser utilizados, por exemplo, na cozinha. E a depender do ambiente da casa, qual o material mais indicado? E aonde também pode-se usar a bancada, né? Pronto. Como eu falei desses materiais sintéticos, eles podem ser utilizados em qualquer ambiente. Já o mármore e o granito, por serem naturais, então a gente tem alguns lugares que não podem ser utilizados. Então, por exemplo, se você for usar no banheiro, você pode utilizar o mármore, pode utilizar o granito. Agora, em cozinhas, o mármore não é indicado, porque o mármore é muito poroso e ele é feito do calcário, então ele é um pouco mais frágil. Então, quando você está na cozinha arriscando uma faca, batendo numa carne, ele pode fissurar, ele pode chegar a quebrar. Então ele não é indicado em cozinhas. O granito, sim, o granito pode ser utilizado. Agora, ele tem que ser impermeabilizado, ele tem que ser bem feito, para que não ocorra nenhum tipo de infiltração, nem nada, na sua bancada. Áreas gourmet também podem ser utilizados, os granitos, todos esses materiais sintéticos. Também pode ser utilizado o mármore e o granito em bancadas de escritório, por exemplo, ou em mesas, tampos de mesa você pode colocar. Então, todos esses locais você pode usar. E existe agora uma nova tendência, uma novidade que está sendo muito utilizada ultimamente? Sim, então hoje está utilizando muito onyx, que é um material translúcido. Então a gente bota a iluminação por trás da bancada e aí fica aquela iluminação, chama muita atenção, fica bastante bonito, fica muito rico o ambiente quando você usa esse material. Então, Lara, apesar de todas essas opções que tem no mercado, tem gente que ainda gosta de apostar no mármore e no granito, né? É realmente uma coisa muito tradicional que não sai de moda? Com certeza, né? Porque são materiais clássicos. O mármore vem desde a antiguidade, nas esculturas, nas colunas romanas, por exemplo. Então, ele é muito clássico, muito versátil. Você pode utilizar, ele combina com diversos ambientes, diversos outros estilos. O porém é a desvantagem dele que ele não é próprio para cozinha. Então, mas nesse caso utiliza-se muito o granito. Tem a questão também do custo-benefício, que ele é um pouco mais... Os dois materiais são um pouco mais em conta do que os materiais sintéticos, né? Então as pessoas optam mais por eles dois. E qual é a diferença de preço do tipo de material, né? Do granito, do mármore e dos outros sintéticos que você acabou de falar? Geralmente o granito, ele vem um pouco mais em conta, o mármore intermediário e os outros vêm acima. Primeiro vem o celestone, depois o corean e o tecton, que é um nível um pouco mais alto. Agora chegou a hora da sua participação aqui no programa Mora Sergipe. Confira agora o Minuto Corretor. Olá pessoal, bom dia. Eu me chamo o Corretor Raldória. E hoje eu vim dar a vocês cinco motivos para comprar o apartamento do Easy Luzia. Olha, o Easy Luzia, ele se encontra ali no fundo do Asilo Rio Branco. É um empreendimento com dois quartos com suíte, três quartos com suíte. E você vai achar até empreendimento com três quartos, sendo duas suítes. O que é a exclusividade do empreendimento. O Easy, ele tem uma das melhores áreas de lazer da região e um dos melhores pagamentos de forma bastante facilitada. Além disso, o Easy Luzia, ele entrega sua área de lazer completamente equipada. Tem até duas vagas de garagem. E ele é parcialmente revestido, tá? Se você precisar, se você quiser um imóvel ali na região do Luzia, eu indico Easy Luzia. Para mais informações, é só você falar comigo. Corretor Raldória. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho eu estou de volta com mais Mora Sergipe. Música Música